Fala galera, aqui é o Júlio do canal Bike Nick e nesse final de semana rolou a Copa do Mundo de MTB. Tivemos muitas surpresas e eu vou falar pra vocês um pouco de como foi as corridas. Bora pro vídeo! Bom, começando pelo Short Track Feminino. O Short Track Feminino são as 40 melhores atletas do ranking da UCI e essa corrida aconteceu na sexta-feira. A gente teve uma corrida que no início estava até bastante disputada, uma corrida mais curta, o Short Track. As atletas estavam meio que se estudando. Depois de umas 3, 4 voltas, a Linda Indergan assumiu a ponta e foi embora. Ela abriu um bom gap. Na última volta, o canote de celine dela deu problema. Então ele não estava subindo. Ele descia, mas não subia de volta. Daí o que aconteceu? Ela perdeu o ritmo, né? Porque ela tinha que ficar preocupada com essa questão aí também. As outras atletas vieram atrás, conseguiram alcançar ela na uma das últimas retas ali, passou ela sem tanta dificuldade. E depois eles pegam um trecho mais técnico que vai ser mais difícil dela conseguir recuperar a posição. A Pauline Ferran Prevot disputou no sprint, o finalzinho ali. Só que ela já estava um pouco mais colocada. E o resultado foi Pauline Ferran Prevot, primeira colocação. Linda Indergan, que teve o problema com o canote, segunda colocação. Anne Last, terceiro. Kate Kirtney, quarto. E a Luana Leconte, quinta posição. Essa garota promete, hein? A Yolanda Neff terminou na décima terceira posição. Bom, no XCO feminino, que aconteceu no domingo, rolou um Velozes e Furiosos. Só que nesse caso, a única pessoa Veloz e Furiosa era a Luana Leconte, de 21 anos. Ela mostrou uma impressionante capacidade na corrida e habilidade técnica. E simplesmente ela, logo depois da primeira volta ali, ela já foi indo embora. Mas, vamos falar um pouco da corrida. A prova, ela teve 1 hora e 21 minutos de duração, 4 km cada volta. E no Start Lap, a Luana Leconte, ela já conseguiu liderar. Uma vez que ela conseguiu liderar, ela só foi abrindo distância. Então, pra vocês terem uma noção, ela abriu 18 segundos pra segunda colocar logo lá na primeira volta. Na segunda volta, ela chegou a abrir 35 segundos de gap. Depois disso, a Pauline Ferrand Prevot, ela começou a ir atrás, fazer força, se separou até do pelotão pra fazer força e tentar buscar a Luana Leconte. Mas já era tarde. Na última volta, só pra vocês terem uma noção, o tempo, a distância entre ela, a primeira colocada e a Pauline Ferrand Prevot, era de 1 minuto e 3 segundos. Então, é uma distância considerável. Numa prova, numa volta de 4 km, com muita subida, tinha bastante subida. Tinha poucos trechos muito técnicos, mas tinham subidas bastante inclinadas. A Luana Leconte, ela foi abrindo distância, abrindo distância e chegou sem muita dificuldade, tá bom? O final da corrida, a gente terminou com Luana Leconte na primeira posição, 21 anos. Ela tem tudo pra se dar muito bem, porque ela pilota de uma forma, com uma cadência muito boa. E, além disso, ela tem uma técnica bem legal. A Pauline Ferrand Prevot, que é mais ou menos que a professora da Luana Leconte, terminou na segunda posição. A Halle Betten, dos Estados Unidos, também é outra atleta nova que tá despontando aí e terminou na terceira posição. Foi muito bem. A Katie Kirtley, tá sempre ali entre as primeiras, sempre ali entre top 5, top 8. Então, tá muito bem também. A Katie Kirtley terminou na quarta posição. A Belomoyna terminou na quinta posição. E a Yolanda Neff terminou na décima terceira posição. Dá pra dizer que esse foi o final de semana 13 pra Yolanda Neff. Porque ela terminou no Short Track, na décima terceira posição. E no XCO do domingo, na décima terceira posição também. Então, foi top 13 pra Yolanda Neff nas duas corridas. Lembrando, então, que largaram 130 atletas no feminino, no XCO feminino. A Raiza Goulão, ela terminou na 74ª posição. E a Jaqueline Mourão terminou na 93ª posição. Então, elas terminaram a corrida aí e parabéns pra elas aí por mais essa experiência e por representar o nosso país lá fora. Bom, na sexta-feira também rolou o Short Track masculino. Então, é uma corrida mais rápida, onde a galera geralmente coloca muita força. A corrida começou aí com o Vanderpoel mais encaixado no pelotão. Não tava aparecendo tanto, pelo menos na primeira volta, né? Tava tudo comportado. E aí, de repente, terminou a primeira volta lá, o Start Lap. O Vanderpoel já deu a primeira paulada. O Vanderpoel atacou e ele levou consigo o Nino, o Koretsky e o Avancini. O Jordan Saru ficou um pouquinho mais pra trás, mas depois reconectou. Então, ele deu uma selecionada boa no pelotão. E aí, depois, ele aliviou o ritmo e todo mundo se conectou novamente. Aí, começa novamente a brincadeira de gato e rato. Depois, o Vanderpoel se escondeu lá dentro do pelotão. Ficou lá em oitavo, nono. Ficou lá atrás. E o Koretsky que começou a puxar mesmo a galera. Daí, tava o Koretsky, o Nino e o Avancini puxando. O Jordan Saru e o Nino, eles chegaram até a liderar durante pouco tempo. Mas aí, depois, o Avancini, sempre na bota, foi lá e buscou os dois. No final da sexta volta, o Flukiker, capetinha, resolveu acelerar pra cansar a galera. Daí, o Avancini foi com ele e o Nino. E, bom, foi ele que resolveu aí dar uma sacudida aí na galera. E foi bom pra corrida. Mas aí, meu, o Vanderpoel tava por perto. O Vanderpoel tava na quarta posição naquele momento. Bom, já na primeira curva da volta final, o Vanderpoel resolveu atacar. Aí, ele atacou. Depois, ele atacou de novo. Depois, ele atacou de novo. Depois, ele atacou de novo. Meu, ele foi botando força atrás de força. E só o Nino e o Koretsky tentando alcançar. E vendo ele indo embora. No final, ele passou. Passou com uma certa tranquilidade na linha de chegada. O Nino e o Koretsky disputaram a segunda posição no photo finish. E o Nino ficou em terceiro. O Avancini terminou em quarto. Quarta posição, então, para o Avancini. Então, após sete voltas no short track, terminou assim. Matei Vanderpoel em primeiro. Koretsky segundo. Nino terceiro. Avancini quarto. E Flukiker quinto. E dessa forma, estava definido, então, a primeira linha de largada no XCO de domingo. Bom, galera. Domingo foi dia de XCO masculino também, tá? Então, em Abstart. A pista, ela tem 4KM. Foram 6 voltas. Mais o Start Lap. Era uma pista que não era muito técnica. Porém, ela tinha algumas subidas aí com uma inclinação bem agressiva. Então, tinha uma subida que era Shimano Climb, com 22% de inclinação, tá? Então, é uma parede isso. E tinha uma descida chamada Red Bull Devils. Que era de 31% de inclinação. Então, era uma pista que não era tão técnica. Mas tinha suas partes aí que eram realmente mais complicadas de se passar. Bom, galera. Essa corrida, ela foi marcada por algumas surpresas. E quando a gente fala em surpresa, a gente sempre pensa. Puts, é o Mathieu Van Der Poel. Mas dessa vez, não foi ele. Dessa vez, quem ofuscou, literalmente, aí, todos os outros, foi o Pitcock. Então, o Thomas Pitcock, ele realmente mostrou que chegou... Bom, ele tem 21 anos. Ele largou, aproximadamente, lá na centésima posição, tá? Isso daí, tem gente que diz que ele largou em 76º. Tem gente que diz que ele largou em 46º. Mas, na bike dele, estava escrito o número 100. E, pelo que eu pesquisei aqui no site da UCI, estava escrito na centésima posição. Mas, se vocês tiverem aí outra informação, vocês coloquem nos comentários. Ele largou, então, nessa posição e ele veio ganhando posições desde o início. Pra vocês terem uma noção, no Start Lap, ou seja, na volta de aquecimento, ele estava já em 25º lugar. Então, ele passou muita gente logo no Start Lap. E ele foi avançando, avançando, avançando. Teve um momento que ele já estava na primeira colocação, só pra vocês terem uma noção. Na segunda volta, ele passou o Van Der Poel, tá? Na terceira volta, ele já estava na 5ª posição. E aí, ele figurou lá entre os primeiros. Ele teve um problema de furo no pneu, parece. Um problema técnico ali. Ficou um pouquinho pra trás ali do pelotão inicial. Aí, depois, ele se reconectou. Bom, ele terminou a prova na 5ª posição. Nosso Henrique Avancini, ele começou a corrida de forma bem estratégica, tá? Ele foi pra frente, puxou um pouquinho. Depois, ele ficou mais ali por dentro do pelotão, tá? Chegou a ter um momento que ele ficou até um pouco mais pra trás ali. E dessa vez, foi legal que ele... Que deu pra ver que ele estava estudando, tá? Porque ele chegou no momento que ele ficou na roda do Mati Van Der Poel durante um bom tempo. Ali, ele vai vendo como que é o comportamento do Van Der Poel durante a prova. Onde que ele ataca, onde que ele não ataca. As linhas que ele pega. Então, é bem interessante. É um estudo que o Avancini estava fazendo ali. Então, essa corrida, ela serviu mais de experiência. E pra se manter ali nas boas posições. O Avancini, ele terminou na 10ª posição. Essa corrida aqui, teve poucos problemas na questão de furo de pneu. Problemas técnicos, tá? Foi bem escasso isso daí. Bom, só pra vocês terem uma noção. O Pidcock, na primeira volta, ele já estava em 14º. Então, o baixinho ali, olha, ele estava atacando o terror ali na corrida. Foi bem legal. Então, largaram 154 atletas. Os brasileiros na corrida terminaram em 10º lugar para o Avancini. 39º lugar para o Luiz Henrique Cocuzzi. Foi bem pra caramba. 71º, o Langalinski. Guilherme Miller, né? Terminou tendo um problema aí. Ele caiu e aí ele teve que sair da corrida. Bom, lá pela terceira volta, o Van Der Poel, ele passou, ele conseguiu alcançar o Avancini e passou o Avancini. Tá? O Van Der Poel, ele deu muita potência no início da corrida. O Avancini foi com ele. Eles fizeram muita força e eles pagaram por isso. O que aconteceu? Eles ficaram mais pra trás no pelotão, em posições intermediárias. E aí, depois eles foram se recuperando. Bom, mas pro final rolou uma briga aí entre o Nino, o Flukker e o Koretsky. O Koretsky, ele ficou a corrida inteira, escondidinho ali, como um estrategista na roda de quem tava na frente. Então ele ficou de boa, tranquilo, economizando, pra na hora da verdade ele botar força. E foi o que ele fez. O Sink, cara, era incrível. Ele dava muita potência, às vezes chegava, às vezes passava, puxava o pessoal. E depois ele perdia a potência, ficava mais pra trás. Depois ele botava a potência, alcançava, sabe? Bem legal. Ele é um baita de um atleta que é muito legal de assistir as corridas dele. Bem legal mesmo. Bom, mas ficou aí essa briga. Depois, o Flukker foi pra frente. Botou muita força, mas ele teve um problema com o canote dele lá na última volta. O canote do Selim não subia mais. E aí ele teve que fazer uma baita de uma força, né? Teve que subir em pé uma boa parte da corrida. E isso daí, você sabe, né? Isso daí estraga o corpo de qualquer um. Então, pra ele ali, já tava mais complicado dele chegar na primeira posição. E mesmo assim, ele fez bonito, terminando na terceira posição. Koretsky e Nino deixaram pra o final. Meu, foi bem legal. O Nino atacava. Ele atacou algumas vezes. E o Koretsky sempre na bota. Sempre indo buscar. Mostrando muita, muita força mesmo. Numa das últimas retas ali, antes do pump track. O Nino botou força, mas o Koretsky já tava preparado pra atacar ali. E aí ele atacou, passou o Nino. Na hora que chegaram no pump, não tinha mais muita coisa que o Nino fazer. Passaram pra última curva. O Koretsky sprintou. Botou muita força. E o Nino já tava esgotado pelo que eu tava vendo. Então, deu o Koretsky na cabeça. É um atleta aí, que já tá sempre entre os melhores. Mas mesmo assim, é uma cara nova, sendo campeão aí de uma Copa do Mundo. Foi legal pra caramba. O Van Der Poel terminou em sétimo, tá? Pitcock e Anton Cooper fizeram muita força. Os dois ali ficaram disputando entre eles. E o Pitcock terminou na quinta posição. Sexta posição pro Anton Cooper, tá? Sink em quarto, Flukker terceiro, o companheiro do Henrique Avancini, o novo companheiro do Henrique Avancini. O Hatterley terminou na oitava posição. E o Avancini terminou na décima posição aí, novamente falando. A corrida terminou com 1 hora e 20 minutos, tá bom? Foram o Start Lap, mais seis voltas. A primeira volta, ela teve a duração de 12 minutos e 9 segundos. A segunda volta, 11 minutos e 50 segundos. Terceira volta, 11 minutos e 50 segundos, novamente. Quarta volta, 12 minutos e 4 segundos. Quinta volta, 12 minutos e 7 segundos. E a sexta volta, o bicho pegou. 11 minutos e 37 segundos. Foi a volta mais rápida, a última volta. Bom, terminando esse final de semana de corrida, a grata surpresa desse final de semana foi, na minha opinião, foi a Luana Leconte, o feminino. Ela, no short track, ela foi muito bem. Ela tava entre as primeiras sempre. E no XCO do domingo, ela literalmente pulverizou todas e foi lá pra frente e largou todas pra trás. Então, o Luana Leconte é a grata surpresa. Outra surpresa, mas só que agora no masculino, foi o Thomas Pitcock. Cara, o que esse cara fez? Ele passou muita gente, ele foi muito agressivo durante as primeiras voltas. Pra passar toda a galera, o pessoal lá da frente não abriu muita distância pra ele. E ele mostrou que tava afim de chegar e mostrar que ele chegou. E foi o que ele fez. Tanto que ele chegou até a liderar o pelotão, mas aí depois a bateria foi arriando aos poucos. Mas mesmo assim, o cara é uma máquina. E olha, ele promete pras próximas corridas, hein? Vai ser bem legal. Final de semana que vem tem mais. Bom, galera, deixa no comentário aí quem vocês esperavam que ia mandar bem na corrida. E quem foi a surpresa das corridas aí pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal pra me ajudar. E a gente vai se ver nos próximos vídeos. Valeu! Oi, eu sou o Niki. É como que deixa o like e quer ver no canal? Ativa o sininho. Tchau, tchau!